No vídeo de hoje o Mewtwo.exe invadiu o meu mapa no Minecraft Então o meu objetivo é criar 5 traps pra trollar esse Mewtwo Será que a gente vai conseguir? Isso é o que a gente vai ver agora Tudo bem, então, aqui tá o castelo do Mewtwo Aparentemente ele saiu E a gente vai tentar trollar de alguma forma esse castelo aqui, mano Que é a casa dele Bom, eu tive uma grande ideia Se você entra aqui dentro, você vê que tem duas pressuripleits pra abrir essa porta aqui pra ir lá pra cima Ou seja, se você clicar aqui, abre a porta, né? Então o que eu tô pensando em fazer é colocar várias e várias TNTs embaixo disso aqui Pra quando ele for abrir pra subir, tudo explodir, rapaziada Então agora é só encher de TNT tudinho aqui a casa dele Beleza, todas as TNTs estão colocadas Agora é só esperar o Mewtwozinho chegar e vamos ver se ele vai cair nessa trollagem, véi Bom, parece que funcionou muito bem, véi Olha o estrago que as nossas TNTs fizeram É, agora vamos ver como que a gente vai trollar o Mewtwo de novo, né, véi Bom, agora pra nossa segunda trap eu criei esse edifício aqui Com as cores do Mewtwo meio que pra chamar a atenção dele Mas não vai ser só isso Aqui atrás eu vou colocar quem? Eu vou colocar o nosso querido amigão, Iveltal Pronto, vou colocar ele aqui assim, ó Meio que batendo as asas Pra quando o Mewtwo ver isso, ele se espantar e querer entrar aqui dentro E quando ele querer entrar aqui dentro, o que vai acontecer? Ele vai cair exatamente nesse buraco aqui E muitos vão perguntar, mas não é só ele voar? Então, o Mewtwo meio que ele não vai conseguir voar Porque isso aqui vai ser muito rápido pra ele Então não vai dar tempo dele conseguir voar e escapar disso aqui Mas, bom, não vai ficar assim Porque assim ele vai ver muito fácil o buraco, né? Bom, o que eu vou fazer é bem simples aqui Eu vou colocar várias, várias, várias placas Exatamente nesse formato aqui E aqui vai ter um pistão Então eu vou colocar várias placas de pressões aqui Assim que ele pisar no pistão, o pistão vai jogar esse bloco pro lado E então, aquilo ali vai quebrar e ele vai cair E ali em cima vão ter vários tapetes E aí sim, ele vai conseguir morrer lá embaixo Prontinho, trap pronta Então vamos ver se ele vai conseguir cair nisso Eu acho que ele vai ficar meio cego por causa do Iveltal E vai conseguir cair nessa trollagem Fala aí, você tá gostando das traps que a gente tá fazendo? Bom, se você tá curtindo não se esquece de deixar aquele likezão, fechou? E não perde porque a última trap vai ser a melhor trap de todas Então, bom, se você quiser ver ela Fica até o final do vídeo Bom, todo mundo sabe que pra fazer o Miltio Você tem que duplicar o Miltio com essa máquina aqui Então provavelmente o Miltio.exe deve ter muita raiva dessa máquina E a trollagem dessa vez é o seguinte Bom, aqui na frente dessa máquina tem essa parada aqui Que se você entrar aqui dentro, você simplesmente fica correndo pra sempre E aqui, impossível ter alguma forma de sair Pô, olha isso, velho Você não vai conseguir sair daqui nunca Tipo, nunca E mesmo se ele cair aqui no meio Aqui também ele vai ficar assim, ó Ele vai ser jogado pra cá E qual é a minha ideia? Eu vou tapar tudo isso aqui E quando ele chegar perto, eu vou tapar E vou dar um comando pra todos esses blocos sumirem E assim ele vai cair no negócio Então ele vai ficar preso pra sempre Tentando sair daquilo ali Então bora que bora ver se isso aqui vai dar certo Bom, eu tava andando por aqui E do nada eu achei essa casa aqui, mano Bom, não foi eu que construí A única pessoa que tá no meu mapa é o Miltio.exe Então provavelmente essa casa deve ser dele Sei lá, então a gente vai tentar trollar essa casa agorinha Ha ha Tudo pronto pro Miltio.exe cair nessa trap aqui Bom, a parada é o seguinte Eu coloquei vários e vários droppers aqui Junto com esses ganchos linkados por fios E dentro de cada dropper tem Três poções de instante da mage Então assim que ele entrar na casa Ele vai tomar todas essas poções de instante da mage E vai morrer na hora Independente se ele continuar indo pra frente Independente se ele quiser voltar pra trás Ele vai tomar todas as poções de instante da mage E eu acho que essa é uma ótima trap Comentem pra mim se vocês curtiram essa trap Se vocês estão curtindo as traps que eu estou fazendo Agora é só a gente esperar o Miltio.exe Chegar aqui pra gente ver o que vai acontecer Enquanto isso eu vou ficar escondidinho bem aqui, mano Miltio.exe Bom, aparentemente deu certo Apareceu no chat que o Miltio.exe morreu E agora, mano Vamos dar uma olhada aqui pra ver se ele está por aqui E aparentemente não, né, mano Olha só Todas as coisas funcionaram, mano Eita, que isso? Puxa, como assim, mano? Eu não fiz essa trap não de explodir a casa não, filho Não é possível Acho que foi o Miltiozão, mano Não é possível que foi o Miltiozão.exe Que tentou me trollar Ele não entendeu que eu estou no criativo Criando as traps, mano Tá, né Eu acho que está na hora da gente ir lá Pra última trap Eu acho que eu vou fazer a melhor trap de todas agora no final Bom, agora eu vim aqui pra uma jungle Porque é na jungle que o Miltiozão.exe E provavelmente o Miltio.exe deve ter muita raiva do Miltiozão, tá ligado? E normalmente o Miltiozão.exe tem mais chance de spawnar Quando estamos nesse local aqui Então se eu colocar algum Miltiozão falso aqui dentro E fazer uma trollagem Com certeza ele vai cair Mas a gente só tem que dar uma ajeitada aqui Porque esse lugar em si já tem algumas trollagens nele, né? Como por exemplo Essa aqui das flechas, ó Porém eu quero fazer algo bem mais trabalhado e bem mais da hora E é isso que você vai ver agora E eu vou mostrar todos os passos dessa trap pra vocês Bom, a minha ideia era prender o Miltiozão em outra dimensão No caso, a dimensão do End Então a gente pode tentar fazer Com que um Miltiozão fique bem aqui Um Miltiozão muito grande mesmo Vou colocar aqui, ó Gigantesco E ele tem que ter a animação dele, né? Essa animação aqui Depois disso, provavelmente quando ele ver o Miltiozão Ele vai ficar meio cego Eu quero só tirar essas coisas aqui de cima Pra não atrapalhar a visão Ok, eu acho que assim já fica bem melhor Então eu acho que quando ele ver o Miltiozão Ele vai ficar meio cego de ódio E ele vai vir correndo pra cá E aí o que eu quero fazer? Eu quero criar um buraco aqui gigantesco Com que na hora que ele passar por aqui Esse buraco abra E ele caia lá dentro do portal do The End Que vai estar lá embaixo Bom, eu acho que esse buraco aqui é mais do que o suficiente Agora a gente só tem que fazer uma maneira Desse buraco se abrir Quando ele passar por uma proçura de preto por aqui Bom, é mais ou menos isso aqui A gente vai ter que deixar de alguma forma Esses postões ativados Pra depois eles serem desativados de alguma maneira E isso aqui abrir e ele cair lá embaixo Como que eu vou fazer isso? Bom, eu ainda não sei, na verdade Bom, rapaziada Eu consegui descobrir que eu sou a pior pessoa Pra mexer com redstone possível do mundo Então pra me ajudar a fazer essa trollagem Eu adicionei um mod Que é este mod aqui, ó E mano, isso aqui é muito bom Porque eu posso simplesmente fazer isso aqui Colocar tudo isso aqui Isso aqui é um bloco falso Só que eu posso colocar ele Da forma que eu quiser colocar Por exemplo, com a textura da pedra aqui normal Olha só Bom, exatamente, tudo pronto Então na hora que ele ver isso aqui Ele vai simplesmente correr pra cá E ele vai cair aqui embaixo E agora só falta fazer o portalzinho do End, hein? Pronto, portal do End feito Agora realmente é só a gente colocar os blocos de trap E transformar eles em blocos de pedra Agora assim que o Mewtwo ver o Mew Ele vai querer correr pra cá E ele vai cair lá dentro da dimensão do End E a gente vai conseguir se livrar desse Mewtwo Bom, só bora ver se vai dar certo Enquanto ele não aparece Eu vou ficar meio escondido por aqui Vamos ver, hein? Vamos conferir aqui pra ver se deu certo Uou, é, aparentemente ele caiu Então vamos tentar ir atrás dele Pra ver se ele realmente tá lá Mano, ainda não vi ele tentou me trollar ainda Ele colocou lava aqui, velho Como assim? E aí Tchau Tchau Obrigado.